Rapaziada do vídeo de hoje, bom, estou mais uma vez no canal da MonsterUp, galera, que é o multiverso do Skibe Toilete, só que no modo zumbi, é, é bem isso mesmo. E nós temos aqui 4 episódios pra assistir, galera, episódio 36, 37, 38 e um que saiu há 5 horas atrás, que foi esse aqui, que é o episódio 39, beleza? Geralmente eu deixo acumular um monte de episódios assim, porque os episódios são bem pequenininhos, galera, olha só, só tem 2 minutos e 47, o outro aqui só tem 2 minutos e 39, Então, galera, eu vou juntar todos os episódios e a gente vai assistir todos esses episódios aqui juntos, beleza? Então, logo no começo do vídeo, já deixa aquele likezão aí e se inscreveu no canal pra poder ajudar, beleza, vamos lá, episódio 36 pra começar. Vamos lá, galera, vamos ver se eu lembro aqui do episódio 36, tá? Temos aí, esse ali não, é o número, é algum projeto 36, não, era o nome do projeto lá, acho que era 36 também. Beleza, ele reviveu alguma máquina ali, ó, com aquele núcleo, tá? Beleza, mas ele não é um toilet? Ó, ele viu como aliado e agora tá atirando lá nos zumbis, ó. Oh, oho, 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 oho. Nossa, mano, que pancada foi essa? Vários parasitas zumbi, véi. Olha só, mano, que loucura. Mas ele é um robô, vocês não vão conseguir fazer ele virar um zumbi. Uou. Mano, olha isso Ele fez praticamente um triturador Ele vai sair pegando todo mundo, ó Ô louco, a Woman A Speaker Woman tá ali correndo Quem tá voando? Quem é o POV? Ah, a gente é o POV agora daquele cameraman ali, ó Beleza Olha só, câmera diferenciada Legal, isso é muito maneiro É como se a gente estivesse jogando um FPS, ó Oxi, olha a arma, velho Jogou a arma pra outra pessoa Que foi pra Speaker Woman Olha, munição Ela vai pegar, ó Que isso, mano Gostei dessa jogada de câmera aí, hein Meu Deus, e essa? E essa jogada de câmera? Tá bom pra vocês? Mano, teve muita jogada de câmera nesse episódio Vamos ver Beleza, ele tem um botão ali Que a arma se autodestrói E se ele acertei esse botão sem querer, velho? Beleza Oh, inimigo, inimigo Não, ele detectou como inimigo Sai daí Nossa, e olha que foi ele que assustou ele Olha o Skibri falando Não, não É porque, na verdade, né? No padrão é que os Skibri são inimigos do cameraman Eles estão juntos agora só porque Ele é um zumbi, né? O povo ali só é um zumbi Ai Beleza, chegou ali, ó Oh, oh Ele vai pegar o núcleo Ai Quase, mano Quase que ele foi de F Ele pegou o núcleo que tava lá dentro Ai, mano Ele não tá aguentando segurar, velho Ele cortou o braço, mano Pra salvar o cameraman Mano Ele cortou o braço pra poder salvar um cameraman, velho Que louco isso, velho Beleza Não consegui ler Foi muito rápido Ok Mano, todos esses episódios estão fazendo meio que um Uma pegada de algum filme Ó, cada um vai por um canto Vamos ter que nos separar Você vai por lá, eu vou por aqui E eles se separaram agora, galera Qual é o que está certo? Vamos ver Vamos tentar voltar ali depois, talvez Tem uma pessoa que tá controlando tudo, ó Eita Vai por esse caminho aqui, ó Atrás de você, cameraman Tem um dementador, cameraman Tem um dementador atrás de você Ai, que susto Que susto Opa, opa Legenda, legenda, legenda Legenda, legenda Tem legenda? Tem Vamos ver Você se tornará como eu Você se tornará como eu Toma esse soco Boa Isso Não se torne como ele Não se torne como ele Ah, o Skibri agora Uh Beleza Conquiste seu medo de altura Vai, pula Ai, ai Esse barulho Ai, ai Arrepiou Nossa, mano Tadinho do Skibri Ficou petrificado agora Foi de F ele Boa Uh Beleza Vai acontecer alguma coisa com esse daí agora Episódio 37 agora Olha só Uh Ai, aquele palhacinho, véi O macaquinho, no caso O macaquinho do circo, véi Sumiu Sumiu ele Vai dar susto Olha só Sabia que ia dar susto Ai, mano Ai Skibri Nossa, véi Eles tão falando com o outro Que loucura Olha naquele soldado lá O Rocket Só que ele tá com uma mão só Olha só Ele é bom Ele é bom, hein Ele é bom Ele pegou a faca ali Quem jogou essa faca nele? Uou O câmera bem conseguiu chegar lá Todo mundo conseguiu chegar Eles se encontraram Mas os toilet não Ah, um deles sim Oh Oh, oh, oh Tinha um negócio no corpo dela Vocês viram? Eita Vai dar vida ali Aos monstros ali, ó Oh 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 Nossa, mano Isso aí Acho que não vai ajudar Muita coisa não Eles são pedra Ih, ajuda sim Nossa Ele só assim Tá destruindo todo mundo Toma Rocket Cuidado atrás de você Cuidado Nossa, ele é muito grande E ele é muito forte Boa Vai lá, cameraman Use esse mecanismo aí Dos speakers, man Boa Nossa Olha isso, véi Ele luta muito, mano Certeza que esses movimentos Que eles estão fazendo Alguém da Monster Up Deve ser lutador, véi Pra saber fazer Todos esses movimentos aí Cuidado 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 Mano Filho Ninguém segura ele Ninguém segura ele Eita Encontramos o chefão Na verdade Todos eles Vão se recompor Todos eles Vão se recompor É Agora temos Um grande problema Mano Olha isso, véi Como que eles vão Sair dessa? Como que eles vão Sair dessa agora? Olha lá O núcleo Ele vai pegar Oi? Oi? Ele tá pensando Aconteceu alguma coisa Ele tá pensando Ele tá falando Não, não Nossa Ele botou o núcleo nele Ganhou Um upgrade Ganhou Um upgrade Boa Olha isso, mano Eles precisavam fazer isso Senão eles não tinham nada Pra poder Ganhar E agora Depois que ele ganhou Esse upgrade No episódio 38 Vamos ver o que vai acontecer Galera Será que ele vai conseguir Derrotar todo mundo? Peraí que o som Tá um pouco baixo É porque tá um pouco Estourado, né? Olha lá Regenerou Mano, como é que ele vai Derrotar se todos Os ataques de pedra Regenera, né? Ele tá pensando Ele tá pensando Boa Conseguiu soltar Pegue a pedra Lá em cima Lá em cima Sabe? Lá em cima tem a pedra Que precisa Pra poder derrotar Todo mundo Olha só como que ele vai Nossa Derrotou todo mundo Ninguém segura ele Nossa Recebeu um ataque ali, ó Toma Segura o martelo É o martelo do Thor Toma Mano Como que uma privada Pula, véi? Como que uma privada Pula Desse jeito ali Toma Alguém perdeu o ataque Vai lá Vocês precisam subir Vocês precisam subir Passa por esse TV aí E pega o núcleo Só assim mesmo Que você vai conseguir Derrotar todo mundo Olha, olha, olha Vai se preparar Oh Foi por tudo Derrotou todo mundo O câmera Mano precisa passar Antes que eles regenerem Olha só ele passando No meio de todo mundo Boa Agora ele vai dar Uma martelada ali Olha, o impacto Toma E aí quebrou todo mundo Oh Chegou no núcleo Ele vai pegar o núcleo? Pegou Oh, eu vi um rosto ali Normal, hein Será que é quem ele era Antigamente? Antes dele ser um câmera? Oh Não acredito Não acredito Ele tá nervoso Depois de ele tá vendo isso Olha só Ele ficou nervoso Nossa Ele pegou o núcleo Veio Nossa Ele vai virar um zumbi Veio Come on Now Ele é muito forte Olha só isso Olha só isso Oh 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 Vem Que que é isso Mano Ele pegou o núcleo ali Mas quem pegou? Ah Foi ele Mas ele tá todo Deteriorado Ele vai virar zumbi ali Mano Mano Tá só o cameraman agora Todo mundo foi de F Todo mundo foi de F Agora Estamos no último episódio 39 aqui Cadê? Ele vai lá pegar Mano Ele tá virando zumbi O outro lá já tá todo Danificado Ai Olha como ele tá virando zumbi Não amigo Não amigo Não vira zumbi Não Ele tá sorrindo Ele conseguiu ali Capturar o negócio Alma por alma O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Mano Ele vai conseguir salvar Esse Skibri? Olha Mano Um ótimo laço ali Entre um Cameraman e um Skibri Mano Pois é Ele te saldou Cara English ou Spanish Ela tem que ficar parada Mano Beleza Chegou aquele cara de novo Mano Quem é esse cara Véi? Quem é esse cara Véi? Espere Olha o Titan Drill Toma Ok Capturou ele Capturou ele Pera Um Titan Por que? A duquesa A duquesa A duquesa Um astro Toilet Duquesa O que ela tá fazendo aí Véi? Ela deu um beijo nele Mano Mano Pera Pera Mano Eu tô sem entender Véi O que a duquesa Tá fazendo aí Oh Meu Deus do céu O que que tá acontecendo ali Ele tá virando pedregulho Ele tá virando de pedra Galera Nossa Ele fez um upgrade nele Tá vindo outro drill ali Bom Então é isso rapaziada Esse é o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Galera Eu realmente Tô tentando entender um pouco Do multiverso Eles estão realmente envolvendo Todo mundo no multiverso Porque a duquesa Acabou de aparecer lá No episódio do Dafu E agora Ele tá aqui A duquesa tá aqui No multiverso do Monster Up E Derrotando inimigos com beijo Vai entender né galera Bom Deixa aqui nos comentários A sua opinião Sobre esse episódio O que eu não percebi Que você pode ter percebido Beleza E é isso galera Muito obrigado pela sua audiência Valeu e Fui